Salve, salve, mais uma vez aqui para gravar um vídeo para vocês Hoje vai ser música de Ezra e Sapadão, título da música Camarote, beleza? Deixe seu like logo no começo do vídeo aí E se inscreva no canal e ative o sininho aqui, beleza? Ele vai ser o qual e notificará toda vez que tiver um vídeo novo Assim você estará por dentro de todas as novidades, beleza? Então vamos lá! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me perdi pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destrui os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Oh, mas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebi no gel Tomando cirote Ficindo na balada Só dando virote E você desenvolver Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi no gel Tomando cirote Ficindo na balada Só dando virote E você desenvolver Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me perdi pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destrui os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Oh, mas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebi no gel Tomando cirote Ficindo na balada Só dando virote E você desenvolver Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi no gel Tomando cirote Ficindo na balada Só dando virote E você desenvolver Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Pra aprender que amor não é brincadeira É isso aí galera Valeu!